Olá a todos, nós estamos começando aqui mais uma live, hoje nós estamos fazendo um programa gravado aqui com o nosso amigo Igor Krap, mesmo se fosse ao vivo a gente deixa o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe quando vocês estarão vendo esse vídeo aqui. E hoje nós vamos falar com o meu querido amigo de infância da escola e da vida, o Igor Krap Freitas, um grande homem, pai, marido, professor, estudante, o cara da luta que está conosco. E aí, como você está aí, curtindo essa quarentena imposta aí, salvando vidas, como é que você está? E aí, João, tudo bem? Graças a Deus. Estamos aí, né? Só na luta, na batalha. Enfrentando, né? É isso aí. Hoje nós vamos falar sobre a educação e a inclusão social diante do nosso cenário que nós temos em Presidente Wenceslau, no Estado de São Paulo, no Brasil e até no mundo. Eu tenho andado por Wenceslau em vários locais, várias vilas, comércios, órgãos públicos, e eu tenho notado uma falta imensa de portadores de deficiência como forma de inclusão das mais variadas e oriundas necessidades. Eu, como professor de Libras, e foi o meu ofício por muito tempo, hoje não exerço mais, mas sou muito grato e honrado ao ofício que tive e gosto muito do título de todos. Eu sempre brinco de todos os títulos que eu tenho, me tirem todos, ranquem minhas condecorações, ranquem tudo o que eu tenho, só não me tirem o título de professor. Quero ser enterrado com esse título. Ranquem tudo o que eu tenho, pode levar. Menos isso, é esse que eu gosto dele. É o título da minha vida, é o que me define, é o que eu sou, é o que eu sei fazer. E eu, como professor de Libras, vejo que não tem surdos no comércio, não tem surdos nos órgãos públicos, na prefeitura, na Casa do Povo, que é o Poder Legislativo. No judiciário, nunca cheguei a encontrar, inclusive depois eu vou perguntar à juíza, à diretora, como que isso funciona, se tem esse projeto de inclusão, se tem dessas álbicas, não sei, não conheço, nunca ouvi. E a gente falava, antes de dar uma quedazinha aqui, a gente está entrando de novo, pessoal, o Igor estava explanando sobre a importância da inclusão e como que a gente pode trabalhar para realmente ter uma inclusão hoje. Igor, meu querido amigo, é contigo. Então, a gente estava comentando, infelizmente acabou dando uma queda, mas que nem, em relação à acessibilidade, em relação à inclusão, nós temos que partir do ponto, o que é a acessibilidade? Poxa, a gente escuta tanto esse termo, acessibilidade, acessibilidade, acessibilidade. Isso se pratica realmente? Ou isso somente é um dito popular? Ah, acessibilidade, aquilo é acessível, ah, tal, não. A gente tem que ir a fundo nesse âmbito da acessibilidade. Poxa, nós temos um município acessível? Nós temos um estado acessível? Nós temos um Brasil acessível? Nós temos um mundo acessível? Essa é uma pergunta que se cabe a todos nós. Sendo deficientes ou não? Eu, como deficiente, posso dizer, por mim, que não. Nós não temos acessibilidade necessária? Não. Não temos a atenção necessária também. Por um exemplo, no meio do trabalho. É um belo exemplo. É um belo exemplo, no meio do trabalho. Um belo exemplo sou eu, na questão do meio do trabalho. Eu estou aí, tenho meus 22 anos e até hoje não fui aceito por empresa nenhuma. Isso por quê? Porque as empresas têm um certo receio de colocar um deficiente visual para trabalhar consigo. Porque pensa ou acredita, não sei que termo usar, que nós não temos capacidade. Ou que, talvez não vamos para tanto na questão de ter capacidade. Mas também, talvez, não consigamos acompanhar ali o trabalho. Não consigamos se adequar ao meio. Então, são coisas assim que a gente vai muito além do trabalho. Vai muito além disso. Mas é uma coisa que peca e peca bastante. Peca bastante. Porque a palavra dita, a palavra escrita, ela é muito boa. Ela é muito bonita. Você, um cara foi lá, escreveu tal coisa que falou que todas as empresas teriam que ter uma porcentagem de deficiente consigo, no seu meio. Isso acontece? Eis a questão. Isso acontece? Não. Vai investigar, vai atrás, vai procurar para você ver quantas empresas hoje têm deficiente. São poucas, são poucas. E as que têm, te garanto, não é porque realmente quis ter. E sim porque são empresas grandes e foram lá e bateram na tecla, ó, isso é uma empresa grande. Você precisa dar exemplo. Cadê a deficiente daqui? Aí correram atrás. Mas eu digo, não é só uma empresa grande que precisa contratar um deficiente. Eu tinha uma empresa, poxa, às vezes um deficiente, não digo só visual, falo no geral, ele é apto, ele é capaz de fazer tão bem quanto uma pessoa dita normal. É uma coisa que a gente tem que pensar, que donos de empresa, donos de negócios têm que pensar, na verdade. O que você acha, João? Sim, é uma colocação muito boa. Eu, como, e eu tenho os dois lados da moeda, eu como professor de Libras, tenho diversos alunos que passaram pelas minhas mãos, literalmente, passaram por essas mãos. Eu tive aluno de tudo quanto é cidade aqui do Oeste Paulista. Pela conta que nós fizemos por baixo, foi aproximadamente 1.100 e 1.200 alunos que eu tive, desde que eu comecei o mistério da Libras, da Língua de Sinais. Fora como intérprete, né? Eu não atuo, atuei pouco tempo. O que eu tive de aluno preparado, capacitado, inteligente e qualificado, faltava-lhes oportunidade. Outro dia a gente brincou, eu falei que não era possível que você tinha um português muito mais robusto que o meu, mil vezes maior do que o meu português. Eu invejava isso, que eu não conseguia dissertar, porque você me batia todo ano, toda prova de redação na escola foi assim. Eu me zerava, escreve mil vezes melhor do que eu, não é possível. Eu falei, não é possível, não é possível, eu tento, leio, leio e não dá, e não dá, e não dá. E aí agora eu começo a olhar do olhar do político, porque nós que pleiteamos cargos, nós que estamos trabalhando, nós que estamos em pré-campanha, que estamos olhando, nós não temos um poder público, inclusive, que atenda e aceite a todos. Você vai na Casa do Povo, a Câmara Legislativa, fizeram um miombinho lá, uma rampa insignificante lá para entrar, pá, mas aí você para lá e fica olhando para o domínio, e para a garagem, que dá acesso. Um deficiente de cadeirante, que não consegue subir lá para cima, não tem elevador, não tem sensibilidade, não tem alguém para levar. Um deficiente visual, não tem aquela falsarela, as identificações, inscrições do braile, que deveria ter dentro da Casa do Povo. E não representa o povo. Ou aí a gente olha para a Prefeitura, o Carboa consegue passar aquele monte de escada que tem no Paço Municipal, chega lá no meio, tem uma rampa gigantesca, que eu não sei como que sobe aquilo, mas ele sobe na rampa, e entrou lá naquela repartição muito feia, inclusive, se um dia eu for prefeito dessa cidade, vou acabar com aquilo, que é muito feio. Ele sobe. Ele subiu, na hora que ele chega lá, vamos falar com o prefeito dessa cidade. Como é que ele sobe? Tem uma escadaria em Lupe, que parece a escola do Raul do Marcos, que não importa. A gente que não importa e sobe aquilo. Então, a escadaria, e ninguém nunca se preocupou. Nós temos que fazer uma acessibilidade, porque o poder público não representa os deficientes. Eles não querem as minhas demandas. Eles citam, como você falou, que alguém escreveu lá que seria bonito ter no papel uma cota mínima de porcentagem para o deficiente. Mas não tem o interesse real para saber. Esse deficiente está capacitado? Ele está apto? Ele vai nos ajudar? Ele vai nos melhorar a produtividade? Eles não pensaram nisso. Só colocaram no papel. É igual quando eu cito, ironicamente, quando fizeram a lei da escravidão, de abolir a escravidão, que a princesa Isabel assinou a regência. Ela não assinou a lei para acabar com a escravidão, porque estava feio pegar, tinha escravo. Não. Ela assinou a lei e aboliu a escravidão. Lá em 88, a lei Áurea, por uma única razão. Porque ter escravo no Brasil era muito caro e o Brasil era o único país do mundo que ainda tinha escravo. É a mesma coisa. Eles foram lá, fizeram o papel lá. Nós temos que ter inclusão, não temos que ter acessibilidade. Tá, mas peraí, como? Como nós vamos fazer isso aqui? Como que nós vamos implementar a política pública? Nós temos uma ouvidoria no município, que não funciona. Eu não sei quem é ouvidor do município. Você liga lá, ó. Se tiver, está aqui de buraco. E não dá. Aí eu passo para você, igual nós tínhamos conversado com o dia, eu sempre vou no fórum, sempre tem coisa, nunca viu uma rampa lá, a não ser que tenha feito agora e eu não vi. Ou seja, nos nossos três grupos de representatividade, executivo, legislativo e judiciário, não tem de fato uma acessibilidade. Então, como que a gente pode conscientizar essa turma? Eles têm que ter essa representatividade, eles têm que ser levados para lá, eles precisam ter essa voz. Eu sempre acreditei que a forma da gente ser ouvido é quando a gente está lá. Porque se a gente está aqui reclamando, ninguém vai nos ouvir. E você, como que você vê essa questão que a gente pode, de fato, implementar a política pública com a acessibilidade no município, no nosso estado, na nossa operação, no mundo, como um todo? Olha, João, legal a sua colocação. Muito bacana, realmente, realmente é isso. Como é que a gente vai conseguir ser ouvido, ser atendido, se a gente malemar, consegue chegar ao lugar? Muito bacana isso. Só que o que acontece também, vou pensar um pouco além disso. Eu acredito agora, questionando um pouco dos deficientes mesmo. Falta deficiente na política. Falta. Por quê? Porque é o deficiente que entende o que está faltando. Sabe? Como uma pessoa dita normal, ela vai entender do meio dela. Ela quer saber do quê? Da rua, se a rua está com asfalto bom, se está com iluminação boa. Isso e aquilo. Ele não quer saber se as rampas estão no lugar certo, se está adequado. Não quer saber se tem piso tátil ou não tem. Não quer saber se tem o telefone para deficiente auditivo. Não quer saber de nada disso. Ele não quer saber. Precisa, na política, ter deficientes. Precisa o deficiente também se mostrar, dar a cara tapa para o povo. Mostrar que eles, nós deficientes, não eles, eu faço parte. Nós deficientes estamos aqui, nós existimos. Nós também temos, podemos ter o nosso lugar lá dentro e fazer as coisas acontecerem de fato. E não simplesmente ficar no papel, ficar na ideia, ficar naquilo que, poxa, não acontece. Isso é o que falta na política realmente para, assim, que ajudaria muito na inclusão, na acessibilidade. A palavra que você falou é tudo. Representatividade. Tem que estar lá quem entende o problema. Quem sofreu, quem sabe o que está acontecendo. Eu me recordo, hoje ainda, de manhã, eu estava escrevendo um artigo com o professor. Ele vai assistir, eu vou pedir desculpa, um artigo chato, insuportável, sobre direito ambiental. Mas o tema era muito relevante. Dissertar que era chato. Não, o tema era muito relevante. Que nós tínhamos que falar sobre o princípio que freiava a exploração descabida dos recursos que nós temos. E o desenvolvimento sustentável. E a mesma coisa. Quando a gente atrai que tem que ter princípios e mais. Tem que ter gente comprometida para fazer valer a pena. Não adianta eu ir lá, pegar a Constituição, botar no inciso 6º, colocar no artigo 7º, 170. Falar, ó, tem que ter o poder econômico, tem que ter o desenvolvimento sustentável. Lindo, maravilhoso. O Instituto 188 foi lindo. Tá, mas peraí. Olha a Brumadinho. Olha a Mariana. Olha o córrego do feijão. Tá morrendo gente. Tá morrendo gente. Olha aqui com a pandemia. Todo brasileiro, todo cidadão, tem direito à saúde. Artigo 5º. Eita, todos morrendo. Não é possível. Ou seja, quando a gente traz agora para esse tema tocante, relevante, essa questão. e com muita razão, sensível, que nós precisamos tratar com a delicadeza, não porque o deficiente não consegue chegar lá. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele que chega e chega com mais garra e determinação do que os outros tiveram facilidade. Então, é um ponto que eu vejo, assim, nós estamos falando de acessibilidade. Nós temos aqui no Estado de São Paulo, eu não sei se foi reeleito, nós tínhamos um deputado do deficiente visual, para o Rafael Silva. Mas os projetos dele, para a sensibilidade, eram pífios, eram relevantes. Ou seja, o deficiente que chegou no poder pelo voto, não legislava pela causa. É surreal. Nós temos aqui um juiz deficiente visual, acho que foi o primeiro, não me lembro o nome dele, mas bastante tempo que eu li a matéria sobre ele. E é bem interessante, a secretária lê para ele o processo e ele define, bota a sentença. E aí a gente traz para a nossa realidade. Você é professor de braile, eu sou professor de libras, pelas minhas mãos passadas, mil e poucos alunos. Nunca teve um contratado pela empresa nem para falar, vamos fazer um teste para ver o que você sabe fazer. Mesmo eu vejo quando eu tenho andado, eu não encontro o pessoal, eles simplesmente foram segregados por uma sociedade que acham que eles não servem ou eles não produzem e se fecharam. Como que nós podemos, podemos, resgatar essas pessoas que nós precisamos delas? Olha, é um ponto assim, realmente se pensar, porque todo deficiente, uma das características, das grandes características do deficiente, eu digo características psicológicas, é a insegurança. Todo deficiente é muito inseguro, posso dizer com propriedade. Eu, até o momento de, por exemplo, decidir entrar na universidade, eu me senti muito inseguro. Assim como foi quando eu saí ali da minha quarta série e passei para a minha quinta série, meu chamado sexto ano. Poxa, eu me senti muito inseguro. Será que eu vou conseguir? Será que vão conseguir me ajudar? Então, assim, uma das características do deficiente é ele ser inseguro. E como ele vai ser seguro em um lugar onde nada colabora para que isso aconteça? Nada colabora para que isso aconteça. Eu já aproveito para tocar num ponto, eu estou com uma colinha que eu fiz aqui, para poder a gente dar continuidade na fala. Como é que vai ser? Como é que é essa questão para o deficiente se sentir seguro? Sendo que, por exemplo, para ele sair, vamos supor, um exemplo assim, para ele sair, para ele ser visto, que ele é capaz, isso e aquilo. Hoje, você vê um deficiente na rua, por um exemplo, um deficiente visual, muitas das vezes ele está acompanhado de alguém. Isso porque ele não se sente seguro de sair na rua sozinho. Isso porque as nossas calçadas não estão prontas, os nossos semáforos não estão prontos, quem está na rua dirigindo não está pronto para lidar com tudo isso. Então, muitas dessas coisas se dão por conta realmente das coisas em volta do deficiente. Ele não consegue mostrar que ele é capaz de ir à casa dele ao trabalho, sendo que ele não tem como fazer de tal forma. Porque tem tanta coisa que influencia para que isso, de forma negativa, para que isso não aconteça, que ele se isola em casa, ele só sai com a família, ele só sai para fazer coisas necessárias e acompanhado. Então, é muito difícil. É muito difícil a gente falar assim, poxa, primeiro isso, uma solução primeiro é ser trabalhado no lugar, trabalhado o ambiente. Para aquele deficiente, para aquele deficiente se sentir seguro. Falar, não, poxa, aqui eu estou seguro, eu posso, que nem por exemplo, um deficiente visual, eu posso sair daqui da minha casa e ir ali na praça, dar uma volta. Eu me sinto seguro porque eu tenho todo o suporte que eu necessito, tudo o que eu preciso. Agora, se não tem, como é que ele vai se sentir seguro? Não tem condições, isso não acontece enquanto o ambiente não mudar. Enquanto as pessoas não mudar. Então, é bem complicado, isso é um pensamento bem amplo, são várias questões que devem ser mudadas, várias coisas que devem se passar por aprendizado, porque é aprendizado. Lidar com o deficiente também é aprendizado. O deficiente aprende com as pessoas ditas normais, e as pessoas ditas normais aprendem com os deficientes. Isso acontece muito na escola, por exemplo, o professor ensina o aluno e o aluno ensina o professor a lidar com ele. É mais ou menos isso. Você citou alguns temas aqui que a cabeça voou a várias recordações e temas, e eu vou citar um que é público e depois eu vou trazer aqui para a nossa esfera de pessoalidade. Quando houve aquela comoção, e com razão, do caso Maria da Penha, a barbaridade que aconteceu, os operadores do direito começaram a se discutir que tínhamos que evitar aquela tragédia. Não podia acontecer de novo. E eu vou fazer um paralelo, você me conhece, você sabe disso, que eu sou fascinado por a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, então não tem como eu... Não dá pelo menos um breve speech aqui, eu vou dar um pitaquinho, mas... Quando a Primeira Guerra acabou e teve os tratados, vamos condenar a Alemanha, porque eles lascaram todo mundo. A Alemanha foi e começou a Segunda Guerra de novo. Então, em 1945, iniciou-se com o promotor Robert Jackson, dos Estados Unidos, o julgamento de Nuremberg. Qual que era o propósito do julgamento de Nuremberg? Era enforcar os nazistas a grau? O propósito do julgamento de Nuremberg era garantir que nunca mais acontecesse o que aconteceu na Alemanha. O fascismo, o nazismo, o holocausto que desenvolve milhões de judeus. Então esse era o objetivo de Nuremberg. Garantir que isso nunca mais acontecesse. Infelizmente, desde 1945 até 2020, não aconteceu. Apesar dos pesados. E aí eu trago de novo para a Maria da Penha. A OAB e outros institutos começou-se a discutir a Lei Maria da Penha nas escolas. Nós precisamos incentivar as nossas pequenas crianças. Não se pode agredir nem mulher e nem homem, que a agressão não é boa. Toda agressão é ruim. Quando alguém fala, ah, não pode bater em mulher. Opa, não só em mulher. E ninguém pode se bater. Nenhuma agressão é boa e correta. Não se pode bater em ninguém. E aí eu trago agora para você, você citou algo muito bom. Do aprendizado. Eu lembro, você estuda pedagogia, você pode falar até mais propriedade do que eu. Eu não estudei pedagogia. Fiz um tecnólogo em Libras. Paulo Freire dizia que a educação é libertadora. E quando ela não é libertadora, o sonho do opressor, do oprimido, é ser o opressor. Você trouxe para nós essa, uma frase máxima, ainda que eu tenho gravada no meu caderno, que é o seguinte. Pessoas não mudam o mundo. A educação muda pessoas e as pessoas vão mudar o mundo. É algo fantástico, eu vou dizer, claro. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Foi isso que você trouxe para nós. Se a gente começa a ensinar lá pequenininho, olha, nós temos que incluir. O mundo pode ser diferente. E aí agora eu vou trazer aqui para a história da lembrança. Eu me lembro, quando nós nos conhecemos, eram começos de 2010, lá na quinta série A, com a primeira aula da professora Thelma Buriana de Souza. Eu tenho essa memória idêntica muito boa. Para ser mais específica, dia 3 de fevereiro de 2010. E ali o pessoal, nós não entendemos. Um aluno diferente, qual é a necessidade dele? Tinha o Caio lá, que era um velho companheiro seu. E a gente começou a entender. Ele falou, para lá, ele não é limitado. Pelo contrário, ele é mais inteligente que nós vamos juntos. Ele só precisa de uma adaptação para poder acompanhar o texto que a pessoa está falando. É apenas isso. Ele não precisa de mais. Ele não quer mais. Ele não quer privilégio. Não, ele não quer isso. Ele só quer estar no mesmo nível que os outros. E é uma coisa, Igor, que desde aquele ano me pegou muito. Eu falei, será que a gente está incluindo todo mundo ou a gente está fingindo que está incluindo? É muito fácil você sentar lá, igual aquelas apostilas repugnantes do governo do Estado de São Paulo, que você pedia na quinta série, chegava no terceiro ano, dentro do médio, e ainda falavam, estuda com isso aí. Você falou, mas bicho, eu estou falando aqui de Benito Mussolini. Por que você está me enxergando aqui com a Max? Não dá. Não foi bom nenhum. Não dá. O Estado não tinha essa preparação. Faltavam vários materiais. E eu me lembro que o Cabral, não sei se foi apenas o Cabral, mas eu espero que as outras escolas, foram se adaptando com o tempo. Passaram a colocar cabines telefônicas com acesso em braille, passaram a colocar rampas com acesso para deficiente visual e cadeirantes, que até então, apesar de ser uma escola sem muita escada, mas não tinha acesso. E ela começou a se modernizar e se adaptar. Eu lembro ainda da professora, eu vou citar aqui, ela está no Cabral de volta, a professora Elisângela Luqueta, de geografia, que o sonho dela era poder mostrar para você um mapa, para você sentir um mapa. E eu me lembro quando ela conseguiu fazer esse feito. Ela conseguiu um mapa com degradê para que você pudesse sentir como era o mapa. Eu me lembro muito bem desse momento como se fosse ontem, já tem dez anos. Já tem dez anos. Não sei se eu estou ficando velho ou melancólico, mas já tem dez anos. E eu me lembro disso quando aconteceu. Ela conseguiu fazer um terceiro ou quarto semestre, bem no finalzinho, tinha poucos alunos, foi um dia chuvoso ainda. E ela levou o mapa, você delineou, gastou uns 20 minutos, apreciou cada concavidade, cada espaço, cada país. Você sentiu cada local. Dali eu percebi. Agora ele sabe onde é cada local, assim como eu. Ele está incluído comigo. Nós podemos afirmar, colocar aqui na balança, claro que a professora Elisângela, bem como outras que nós tivemos, fez um esforço para entender mais. Ela queria se sentir parte. Foi muito bom. Foi muito bom. Como que hoje, no pleno 2020, e nós tivemos ali, eu cito o Cabral porque foi onde nós estudamos, quando vemos, nós tivemos um ou dois alunos, três, três, estou me recordando, três alunos deficientes físicos, com problemas motores. E foram adaptados, teve uma série de adaptações ali para eles, mas não havia na escola uma adaptação para um aluno surdo, um aluno de deficiência visual. Aí o último caso, antes de eu passar para você, o problema de você chamar nego que ficou em sala de aula é isso. Ele começa a falar demais. Eu tive uma prova em Presidente Bernardes, no ano passado, fui aplicar uma prova oficial. Não posso dizer que prova que era, porque as coisas legais são que foi a prova. Fui lá aplicar essa prova e lá, é curioso, porque a minha área é Libras, e lá tinha uma aluna surda. E eu não sabia, e não me designaram para aluna surda, me designaram para uma sala comum, para aplicar a prova na sala comum. Eu terminei de aplicar a minha prova, que era uma hora aproximadamente, e o aluno tem um pouco de minutos a mais, porque tem que traduzir, tem que ter interno. Aí a hora que eu fui para a sala de professor, eu vi uma sinaleira danada, e eu já me enferrujado, e eu estou entendendo isso aí. Eu falei, uma aluna surda? Ela falou, é, nós estamos alunas surdas aqui em... E aí ela foi explicando e gesticulando, gesticulava muito bem. Ela tinha intérprete, que é a professora Jô. Eu tenho que mandar um abraço para ela depois, no WhatsApp. E ela estava doída. Ela entendia a realidade, e mais, ela fazia parte da realidade. Aí você agora pode falar melhor do que eu, Tô Zanotto. Mais do que você entender a acessibilidade, você tem que poder parte dela. Como que a gente pode fazer esse chamamento? Para que as pessoas apenas não entendam a importância, igual eu comecei falando, do artigo insuportável, do desenvolvimento sustentável. Não adianta você entender o que é importante. Você não tem que fazer ser importante. E todo mundo entende. Se eu não tiver um desenvolvimento sustentável, amanhã eu vou sair no sol de via cesar e vou ser cremado vivo. Apesar que existem uma turma que diz que a Terra é plana, não, não é. O sol está aí, eu estou vendo ele. Está redondo. Aí. Agora, o nego quer falar que a Terra é plana? Tudo bem. Agora, esse daí não dá para incluir junto, não. Aí você me desculpa. O único preconceito que eu tenho é esse aí não dá para incluir, não. Você pode chamar todo mundo. Menos esse cara da Terra é plana. Uma grande inclusão mesmo, de fato, real. Ai, meu Deus. É, cara. Assim, você, nós, deficientes, fazer as pessoas entender, compreender e praticar de fato, né, ou seja, lidar de forma, digamos que comum com o deficiente, vai muito além do simplesmente entender, né. Isso vai muito da cultura familiar, né. Isso vai muito de uma educação trazida de casa, né, de novo, de criança. Você entender que é um deficiente visual, ou um deficiente físico, ou até mesmo vamos partir para outro meio, né. Desculpa o termo, mas por um exemplo, desculpa o termo grosseiro, mas vamos lá, os gays, né. Você entender que são pessoas, que têm sentimentos, que têm capacidade de entender, de compreender, de fazer da mesma forma, é muito difícil. Quando a sua realidade, quando a realidade do outro não é a sua, é muito difícil de você entender, compreender e aceitar aquilo como verdade. Ah, só um adendo, porque eu acho que eu não entendo o que você está dizendo, na questão da homofobia, o pessoal homofóbico. É, no âmbito geral, no âmbito geral, até mesmo na questão da deficiência mesmo. A gente entender que um deficiente, ele é capaz, que um deficiente pode, que a gente entender que um deficiente, assim como todos, pode fazer e exercer qualquer coisa. Chamar o óbvio, que são todos seres humanos, né. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é muito, é uma questão que abrange muita coisa ao seu redor, né. A questão de um deficiente conseguir provar, provar, ele não precisa provar pra ninguém, né. Na verdade, quem precisa entender são os outros que ele é capaz, que ele consegue da mesma forma, que ele se inclui da mesma forma. Ele só precisa de um meio, de uma ferramenta. É só isso. Ele não precisa de, como você falou na questão minha, né, da escola, que eu não queria, não queria mamata, vamos dizer, né. O termo chulo aí, mamata. Eu não queria isso. Eu só queria me sentir incluso. Eu queria me sentir como todos os alunos, né. Que nem, por exemplo, o sonho da professora, ela era professora, essa professora que o João Pedro citou, ela era professora de geografia, assim que ele citou. E o sonho dela era me mostrar o mapa. Poxa, ela foi atrás, ela se esforçou, ela entendeu, ela me incluiu. Ela sabia que se ela fizesse, eu seria capaz de interpretar. Assim como era e sempre foi um sonho meu, de estar sentado numa carteira e conseguir enxergar a lousa. Poxa, eu sempre quis isso, sabe, poder enxergar a lousa, fazer minhas anotações a partir de uma lousa. Só que, pra mim, nunca foi assim. Pra mim, nunca foi desta forma, né. Mas, eu entendo que, poxa, eu pra mim, eu entendo que eu não preciso estar enxergando a lousa pra eu poder fazer minhas anotações. Eu preciso, basicamente, ouvir e anotar. E os outros ao meu redor entenderem isso. Eu não preciso, poxa, estar lá copiando tudo que a professora passa na lousa e etc. Sim, somente prestar atenção e escrever o que eu entendo. É, basicamente, é isso, né. As pessoas entenderem convivendo. É convivência, isso é convivência. Com o deficiente, pra você entender que sim, ele é capaz de tudo. Que ele pode tudo, assim como todos. Até esse acolhimento, essa questão de se sentir humano. De novo, bem de guerra aqui, citar a Segunda Guerra Mundial, até porque se faz pertinente. O mesmo julgamento que eu citei, de julgamento de Nuremberg, é o psicólogo da prisão, um americano, não me falho o nome agora. Ele interrompou o coronel responsável por Alchevitz, que foi um dos maiores, uma das maiores desgraças da humanidade. Se matou milhões e milhões de judeus naquele campo de extermínio. E ele retrucou o seguinte, quando o capitão perguntou, o capitão Filipes, esse é o nome, o capitão Filipes, psicólogo. Perguntou, o senhor não entendia que eram seres humanos? O senhor não teve uma família? Matou tanto. Ele retrucou duas coisas. Primeiro, que eu não aceitava crueldade gratuita. Eles estavam lá, meus soldados, pra matar pessoas. Vai vendo. E segundo, um caçador de ratos não pergunta se é errado caçar ratos. Faltava a empatia desse homem. E o capitão Filipes definiu o que era maldade. Depois de acompanhar Herman Goering, Albert Speer, Rudolf Hess, toda a elite nazista, o Tréfara, ele definiu o que era maldade. A maldade é a ausência de empatia. E eu vou um pouco mais além, quando a gente traz para o nosso cotidiano, e aquilo que nós estamos debatendo. Sei lá, em 1933 a 1945, a ausência de empatia era torrar judeu, matar simplesmente porque ele não considerava ser humano. Esse mesmo ódio, inclusive que matou, inicialmente, quando Hitler chegou ao poder, ele começou a dizimar, não judeu, ele começou a dizimar deficientes. Ele mandava deficientes para manicômio e de lá mandava matar. Hitler começou a fazer uma limpeza étnica, uma limpeza social. Depois começou a matar negros, alemães negros. Quando a gente traz para cá, e eu me lembro agora de um discurso que teve em 2018, de um amigo, ah, eu não vou lembrar o nome dele agora, o André, lembrei, o André, um discurso que teve lá na Praça Nicolino Rondó em 2018, que antecedia o ano eleitoral, e ele falou que em Wenceslau existe um apartheid social. Da linha do trem para cima, ficava uma divisão e da linha do trem para baixo, outra. Eu fiquei profundamente tocado com o que ele falou. E mais, eu vou mais além. Existe hoje, não em Wenceslau, mundo, um apartheid étnico, visual, auditivo, motor e cognitivo. Existe esse apartheid. É segregado os deficientes visuais, os deficientes auditivos, os deficientes motores, cognitivos, e mais, os neuropathos, as pessoas que têm depressões, esgotamentos, são estigmatizadas. Nós estamos no setembro amarelo, um mês para falar sobre o suicídio. E o nosso poder público segue inerte, como se isso estivesse acontecendo. E aí eu quero finalizar fazendo uma pergunta final, que nós já se estendemos, o pessoal que está assistindo, esse vídeo está sendo gravado na madrugada, de hoje, hoje é 14 ou 15, vai estar sendo gravado aqui na madrugada, noite, adentro. Já é o segundo! Mas é um termo muito pertinente e relevante. Inclusive, nós vamos conversar outras vezes sobre ele. Nós temos, inclusive, para quem quiser acompanhar, eu e o Igor, em 2016, em novembro, nós fizemos uma palestra na Alpera Marcontes Cabral, sobre a tutela da professora Elza Moreira de Jesus. Eu não esqueço, a memória idéfica é uma maldição. Fizemos uma palestra, eu me lembro que ela pegou no dia e falou, vai, pega o Igor, que vocês têm um dia para preparar um tema para falar sobre racismo. Fizemos. Fizemos. É, meu pai. Foi. E nós fizemos. E nós fizemos essa palestra, nós vamos deixar o link dela, só para quem quiser acompanhar as fotos, os textos, e o slide. Racismo é burrice, é o tema da palestra. E aí eu mando a bola final. Antes, tudo aquilo que a gente comentou, que existe sim esse preconceito, que ele não consegue se colocar no local do outro, ele não consegue sentir. E uma coisa que eu vou dizer aqui, que eu acho que me preparou, nos preparou, foi esse aprendizado, desde pequeno. Em 2010, quando todos nós nos conhecemos, nós tínhamos ali 8, 9 aninhos de idade. O que é uma criança de 8, 9 aninhos que pode ter preconceito? Pelo contrário, ele está aberto. Do que uma pessoa de 30, 40, 50, que já tem uma visão de mundo fechado, dificilmente vai voltar atrás, raramente volta atrás. Como que você agora, como um estudante de pedagogia e professor de braile, brilhante, como escritor também, escreve muito bem, agora tem que publicar os artigos que você escreveu, nós temos que publicar. Inclusive, se não publicar, eu vou pedir para a Sara que eu publico na surdina, hein? Eu não publico na surdina. Como que você agora, do campo de vista pedagógico, acha que a gente pode não acabar, porque não vai acabar, mas pelo menos minimizar e poder incluir, começar essa inclusão, começar esse processo que chega a ser revolucionário. Do jeito que a gente quer fazer, a gente fala, chega a ser revolucionário, o cara chega a falar, pô, o cara quer ser prefeito, quer colocar 10 deficientes auditivos, 10 deficientes visual, e 10 problemas, e 10 deficientes cognitivo e motor aqui na prefeitura, o cara ficou louco, o que esse cara quer fazer? Chega a ser algo revolucionário. Então, é o contrário, colocando pessoais assim, se mostra cada vez mais capacidade, que ela só precisa de um sim. O que você acha? Então, cara, vai muito. Isso é uma questão muito, que eu quero muito trabalhar. Eu já tenho planos para o futuro como pedagogo. Não vou parar, eu acho que já ouviu eu falar disso, eu não vou parar na faculdade de pedagogia, vou muito além, vou pedagogia, psicologia, história, eu vou muito além disso tudo. Agora eu não paro mais. A gente começa a cabeça de uma pessoa, de um ser humano, quando ela é nova. Como o João falou, uma pessoa de 40, 50 anos, dificilmente vai mudar a sua opinião. Mas nós que estamos querendo, que somos novos ainda, ainda vamos, o João, por exemplo, o João ainda vai ter filho. Eu já tenho, graças a Deus, eu já tenho meu filhinho ali. Estou sossegado. Estou sossegado. Quero prepará-lo muito bem para isso. De que forma estruturar em casa é a primeira coisa? Estruturar em casa, sabe? Por exemplo, mostrar a essência da coisa. Por exemplo, uma vez eu vi numa novela infantil, se eu não me engano foi Chiquititas, novela infantil. Eu vi Chiquititas, olha lá, Chiquititas. Uma menina, uma mocinha, que era rica, branca, tudo da burguesia. Poxa, e ela tinha preconceito do menino negro. Cirilo, o nome dele até lembro. E aí, nenhuma vez, o pai dessa menina quis demonstrar para ela que ela, sendo rica, sendo branca, não tinha diferença nenhuma com o negro. Ele simplesmente pegou duas rosas, uma branca e uma vermelha. Ele colocou na frente dela e falou assim, qual a diferença? Qual a diferença dessas duas flores que vocês estão vendo? Que você está vendo? Ela pegou e falou, a cor. Ele pegou e falou, mas e aí? Não são flores iguais? Não são rosas iguais? As duas não embelezam da mesma forma? As duas fazem o mesmo papel no jardim? A vermelha não é mais bonita que a branca? A branca não é mais bonita que a vermelha. E as duas fazem o mesmo papel. Isso se começa em casa. E isso se leva para a educação, para a escola, para o professor. O professor ali, de criança, que pega a criança de novo. O professor que pega uma criança nova, novinha. Ele tem uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade de um professor que pega uma criancinha para educar. Esse professor, ele faz com que essa criança tenha moral, com que essa criança tenha o conhecimento, com que essa criança tenha uma base, com que essa criança quebre barreiras. Com que essa criança seja humano, seja sentimentalista, sentimental, compreensivo. O papel do professor, do pedagogo é muito importante na vida social lá na frente. Entendeu? Então, isso tem que ser trabalhado de novo. Isso tem que ser, assim, vem das raízes, vamos dizer assim, dessa forma. Vem das raízes. Então, isso tem que ser trabalhado em casa. Isso tem que ser trabalhado com os pedagogos. Isso tem que ser trabalhado mais tarde com os professores. Então, isso tudo tem que ser muito trabalhado. Não há diferença. A rosa branca e a rosa vermelha embelezam da mesma forma. Sempre, sempre. É poético. Tocante. Eu vou passar para você depois um contato. Querido amigo Pedro Augusto Vieira, do portal Cidadão Cidade. Ele vai adorar entrevistar você. É um grande mestre nosso que nos ensina e nos instrui aqui diariamente. Nós só vamos conseguir superar as barreiras da divisão, do preconceito e dessa vergonha histórica que existe. E você bem colocou. Não tem diferença da rosa? A rosa é simplesmente rosa. Não importa se é vermelha, branca, lilás, azul, verde, preta, amarelo, chinês. É rosa. É rosa. Para não ser preconceituoso asiático, é coreano e japonês também. Eu não sei se eu esqueci mais de alguém. Se eu esqueci mais de alguém, me perdoe. Eu não sei. Eu aprendi. Eu aprendi. Eu não sei. Eu não sei. Malemano. Eu sei a nossa divisão étnica do Brasil aqui. Malemano. Só sei que eu tenho meus pés nordestinos. Tira, não sei mais nada. E nós precisamos, sim. É claro, hoje a gente fala com naturalidade. A gente brinca, fala piada, diz tudo lá. Mas no começo, para todos, sempre foi difícil. Sempre foi. Como que vai ser? O que isso vai dar? Qual é? Então, não é? E a gente viu que mais do que isso é possível. Nós aprendemos diariamente. Você citou lá no começo. Professor que aprende com aluno. Aluno que aprende com professor. Eu vou citar um último fato meu. De uma aluna. Eu não vou dizer o nome dela, não. Até porque tem bastante gente que conhece. E eu ensinei ela por muito tempo. Foi um ano, foi dois. Eu nunca tive muita paciência. Sempre fui muito ruim. Tanto que eu sempre tive que... É um dos meus defeitos. Um dos meus piores defeitos é esse. A falta de paciência. Eu me martirizo todos os dias para aprender. Você me conhece há anos. Você sabe disso. Eu me martirizo todo dia que eu tenho que aprender. E já tinha passado um ano, dois, três. E ela não tinha um progresso. Não aprendia. Não entendia. Eu falava, será que sou eu o problema? Eu não consigo. Todo mundo que eu ensinei do mesmo forma, do mesmo jeito, aprendeu. E ela não. E quando eu estava quase para desistir, jogar a toalha, eu falava, eu não tenho condição de ensinar. Pega para alguém mais experiente, que tenha mais garra, porque eu não aguento. Ela não aprende sinal nenhum. Ela não aprende psíquica nenhuma. Ela não entende o que eu estou falando. Eu não entendo o que ela está falando. O que nós vamos fazer? Eu não aguento mais. E aí? Aí eu lembro de um conceito que eu tive que falou, paciência. Mas eu não tenho. Foi esse conceito. Paciência. Num dia bem bonito, lá em Arapongas, um sol de rachá miserável. Só havia surdos, mútuos. Poucos. Ouvintes, que é como a gente chama, nós que falamos e ouvimos. Poucos. E naquele dia eu conheci um senhor, o de Teodoro Sampário. Já conheci não, já tinha conhecimento. E aí eu encontrei lá. Chamava Álvaro. Ele era deficiente visual. Deficiente auditivo. Ou seja, ele não enxergava, não falava e não ouvia. Como ensinar libras para alguém assim? E me encumberam esse desafio. Claro, vai lá que é com você. Mas como que eu vou fazer isso? E aí nós desenvolvemos uma técnica lá com Álvaro. Fazer os sinais na mão dele. Ele começou a sentir e aprender. Quando eu já estava para entregar a toalha, eu falei, bom, se eu conseguir ensinar o Álvaro, com toda dificuldade e limitação que tem, o que eu posso ensinar ela? Eu vou tentar de novo. E aí nesse belo dia lá em Arapongas, eu fiz um sinal, a gente estava almoçando, todo mundo, pessoal, você estava almoçando, pessoal de bênçãos lá, o Anastácia, o Marabá, o Adoro, todo mundo, o Álvaro lá, tagarelando, fazendo cenários lá. E a gente estava no maior papo. E ela era muito introvertido, não falava com o Dino, só estava no quarto, já estava lá conversando no maior papo. E aí um dia eu fiz um sinal lá para a aluna, quase que eu se volto, e ela respondeu. Eu falei, você gostou do almoço? Você está muito bem vestida, você está muito bonita hoje. Ela falou, obrigado, muito obrigado. Eu falei, ué, ela entendeu, respondeu. Depois de quase quatro anos, que eu já estava entrei na toalha, ela entendeu. Aí eu pedi licença, eu devia estar com meus 17, 18 anos de idade, não, menos, eu era mais novo. Pedi licença, falei que tinha encerrado, tinha que só, a gente foi no banheiro e chorei. Chorei compulsivamente como uma criança. Uma das poucas vezes que eu chorei na vida. Eu falei, sim, ela pode aprender. Falei, nem tudo está perdido ainda na vida. Eu chorei como uma criança desenganada, aquela criança que acaba de nascer e dá-lhe um tapa na bunda dela. Foi o jeito que eu chorei. E fiquei lá, isolado. Começou os trabalhos de novo, eu fiquei lá fora sentado, eu falei, eu não tenho condição de entrar para dentro. Se eu entrar, eu vou chorar. Se eu ver ela, eu vou chorar. Não dá, não dá, não dá, deixa eu tomar um fôlego aqui, tomar um ar. E ela aprendeu, desenvolveu. Ou seja, tudo. Toda semente, toda semente pode germinar. Se tiver interesse, se tiver amor, se tiver bondade, paciência. Eu tive que aprender nos quatro anos que ali eu estive. Muita paciência. E do solo desabrocha uma florzinha. Melhor, uma rosa. E aí eu passo para você a consideração final. Todo esse bate-papo, esse bate-bola bem doido nessa madrugada aqui. Qual o conselho você deixa para a turma? Todo mundo. Que a gente possa melhorar, possa ir para desenvolver um mundo melhor para os nossos filhos e netos. Mais você, porque eu não tenho filhos e não estou pretendendo. Deixar um outro mundo, uma outra visão de país e de mundo. A próxima geração que vem. Porque nós vamos passar. E agora não pode rachar. É iminente. Nós vamos embora mais cedo. É iminente. Chegar nos 60 é lucro. Chegar nos 60 é lucro. História para você contar para os seus bisnetos. Nós chegamos nos 60, isso aqui é inédito. Bom, o que você fala? O que você fala? Nós temos que melhorar e muito, mas nós temos esperança ainda. Vale a pena ainda ter esperança? Olha, como já dizia um ditado, o ditado que todo mundo sempre fala e sempre repete. A esperança é a última que morre. Ela é a última que morre. Quando acaba, a esperança acabou. Realmente, quando acaba a esperança, acabou. Agora, uma coisa importante, né? É importante eu salientar para vocês, para todos, principalmente para os ditos normais. Primeiro, vai meu recado para vocês. Nunca, mas nunca passe pelo coração de vocês, pela cabeça de vocês, quando vocês verem um deficiente, seja lá que deficiente for. Coitado, 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 se isso passa pela sua cabeça ou pelo seu coração, isso você transparece para um deficiente. Ele percebe quando você tem dó. Ele sabe quando você está agindo por obrigação do seu senso. E não porque você realmente está fazendo aquilo por vontade, por realmente querer ajudar. Quando você vê um deficiente, seja lá qual for, tenta agir com a maior naturalidade possível. Como eu dei o exemplo das rosas, um deficiente visual é igual. Ele é igual, a essência dele é igual. Tudo que você tem, ele também tem. As dificuldades que você passa, ele também passa. As alegrias que você tem, ele também tem. Tudo é igual. Não tenha dó, não tenha dó. Haja com naturalidade. Haja com amor, não por dó. E agora, para os deficientes. Muitos dos deficientes se veem numa depressão. Por se sentir menos. Porque é o que a sociedade impõe, infelizmente. Muitos deficientes se veem numa depressão. Se veem como um nada perante a sociedade. Um que não pode servir para nada. Que de nada adianta ele estar numa sala de aula. De nada vai adiantar ele estar numa universidade. De nada ele vai adiantar sair para a rua. Porque ninguém vai estar preocupado realmente com ele. Ninguém vai estar interessado. Essa eu acho que é a palavra mais correta. Interessado realmente nele. E você deficiente, vocês têm que se sentir especial. Para os ditos normais, eu falo, nós deficientes somos normais. Para nós deficientes, eu falo, vocês são especiais. Vocês se superam. Vocês são capazes. Vocês vão além do que a mente imagina. Do que o ser humano imagina. Poxa, um deficiente visual andar sozinho na rua. Meu professor que me formou, meu professor de braile. Ele vinha de prudente aqui. Ia daqui a prudente. Ia daqui a São Paulo sem enxergar. Sem ninguém do lado. Mas isso porque ele se sentia capaz. Você é deficiente. Você tem que se sentir especial. Você tem que se sentir capaz. Você é capaz. Muito capaz. Você é capaz de ultrapassar qualquer que seja a barreira. Qualquer que seja a dificuldade. Você vai muito além do que as pessoas pensam de você. Muito além. Você é capaz de tudo. De tudo. E vai meu abraço fraternal a todos. No geral. A gente fica com essa aula. Essa meditação única. Eu mesmo não tenho nem como finalizar. Não dá. Eu não tenho nem como. Eu já falei. Não canso de repetir. Inclusive, externar, deixar público. O Igor é uma das poucas pessoas que consegue me deixar sem palavras. Uma das poucas. E olha que, em geral, eu tenho sempre alguma coisa para terminar. Uma frase para complementar. Mas ele consegue me cercear. No bom sentido, me deixar sem palavras. É fenomenal. É fenomenal. Um cara que tem uma verba. Uma vivência. Eu lembro de um poema curto do ministro Ayres Brito, do Supremo Tribunal, aposentado, que teve um nascimento impropriado, vamos dizer assim. Ele nasceu no meio da navegação do mar ali, migrando ali. E ele fala um versinho ali, transcrito na minha agenda. No primeiro momento, geralmente as pessoas não entendem. Mas depois elas gravam. Só fica na nossa retina o que foge da nossa rotina. E quando ele coloca isso, não é a nossa retina aqui de enxergar, não. Naquilo que grava. Naquilo que fica. Que a gente não esquece nunca mais. Só fica na nossa retina o que foge da nossa rotina. Por exemplo, eu citei aqui o caso da professora Elisângela. A gente tem 10 anos. 10 anos. E é algo que eu vou me lembrar para o resto da minha vida. Quando daqui a alguns anos eu for fazer uma sustentação oral no tribunal, eu vou lembrar. Quando daqui a alguns anos eu for aplicar uma banca de mestrado, eu vou lembrar. Quando daqui a alguns anos eu for aplicar uma banca de TCC, eu vou para a docência, eu vou lembrar. E daqui a alguns anos, se assim me permitirem eu que tiver algum cargo no município, eu também vou lembrar. E é algo que a gente não pode esquecer. Nem de onde a gente vem, nem de para onde a gente vai. Você desde cedo já sabia de onde vinha, o que queria e para onde ia. Eu até hoje estou meio que nem, nem como se diz aquela expressão. Você está na gelatina e não sabe que sabor que é. Eu estou nessa. Simplesmente abriram a caixinha e jogaram na água quente. Vamos na fé. Vai lá, se apruma, vai. Voa, garoto. Eu não tenho asas, eu sou um pinguim. Mas vai. Tenta pegar um pinguim e jogar ele, ele morre. Prang falaram. Voa, Gertrudes. Voa, ganha o mundo. Não vai dar. É algo ímpar, surreal. Esse bate-papo tão descontraído que a gente está tendo. Não tem nenhum roteiro, não tem nada elaborado. Não tem as palavras erradas, pigarreadas. Com as vozes meio que embargadas. Mas a gente supera. A gente é humano. A gente está aí para isso. E esse último momento que eu contei também dessa aluna. É o que me gravou. Quando me falam paciência. Paciência. E gravou isso para mim para sempre. E ela foi a prova viva. De que qualquer, seja deficiente, seja quem for. Não existe limitação se quiser fazer. Se quiser fazer, não tem limitação que impeça. Não tem adjetividade que o detenha. Não tem impedimento que o canse. Ele vai. Faz. Se errar, faz de novo. Vou falar, opa, estava fraco. Vamos fazer de novo. Manda o mais difícil. Eu lembro do Igor, quando a gente fazia os testes de matemática. Ele, e esse aqui tem um papo. Manda o mais difícil. Nem matemático, o cara, na hora que eu ia pensar na raiz cúbica, ele é tanto. Não, não é possível. E é um pensamento rápido, acelerado, para frente. Enquanto eu tenho um pensamento que vai para a desgressão, prolixo. Eu acabo falando demais, é um problema. Inclusive, isso como professor político é péssimo. Fazer o quê? Não é um opcional. E hoje nós tivemos essa verdadeira aula magna. Uma aula magna. O nosso pedagogo em formação, pedagogo da vida, pedagogo do futuro. Um grande professor de braile. Que justiça seja feita. Ele me ensinou braile. Eu que sou burro e nunca aprendi. Me ensinou. Inclusive, ele chegou a me dar um livro de braile que eu acho que me roubado. Mas ele me ensinou. Eu que sou burro e não foi para frente o negócio. Não andou, não caminhou. Mas eu aprendi, eu lembro. Do alfabeto, dos pontos. Às vezes que a gente tentava datilografar naquela máquina e fazia os pontos. O E. Nunca esqueço do E, mas eu esqueci. Lembro que eram os pontos. E a gente ia. Aí depois, quando você me ensinou a fazer as contas com o ábaco, com o sudó ou com o ábaco. E ninguém entendia nada. Falou, não, mas peraí, eu estou entendendo. E assim é mais fácil. Muito mais fácil. Quando a gente entendeu, fazia conta. Opa, na prova de matemática, posso usar o ábaco? É algo surreal. Mas, meu querido amigo, eu vou... É isso aí. Nós estamos sempre juntos, contando, conversando sobre a diversidade. Superando. É como aquele livro lá que nós estamos para lançar. Superar, inovar e transformar. Faça por merecer. A pergunta que eu deixo aqui para aqueles que estão aqui ainda é... Nós estamos fazendo por merecer? Nós estamos superando as nossas adversidades? Inovando as nossas dificuldades? Será? Eu deixo hoje essa reflexão. Bem como depois de toda essa exposição linda, essa aula magna aqui que o nosso querido amigo nos deixou. Então, pessoal, é isso. Igor, meu querido, um abraço. Um beijo. Um abraço, Igor. Então, cuidem-se na pandemia. Embora os números estejam desacelerando e não são números, são vidas. Mas todo cuidado é ponto. E seguimos sempre em frente. A esperança de dias melhores e mundos melhores. Talvez não para nós. Mas para os nossos filhos, netos e por aí vai. Quem sabe eles possam ter o mundo que nós estamos idealizando. Não é? É isso aí, uma turma boa. Um abraço e até mais. Até mais. Tchau. Tchau.